Oi, incríveis! Eu estou aqui preparada para compartilhar com você uma técnica, uma ferramenta, um experimento sobre salto quântico. E tem a ver com o que eu tenho estudado ultimamente, que é sobre as dimensões, sobre realidades paralelas. Como a gente está sempre mudando entre uma e outra, escolhendo, e sempre, não sei, várias vezes por milissegundos, a gente está o tempo todo... Provavelmente você já escutou a teoria de que tudo que você consegue imaginar tem um universo que está acontecendo isso, que todas as possibilidades estão acontecendo em um universo diferente, e infinitas possibilidades. Então, eu vou compartilhar com você dois desses vídeos que eu assisti, e depois disso eu fui emendando em outro, achei muito interessante. Nos vídeos eles explicam que isso está... tem muita gente testando e compartilhando os resultados super incríveis de ter feito isso. Então eu vou testar também hoje, depois eu compartilho mais com vocês. Eu vou explicar para vocês como que faz para você testar aí, quem quiser testar, tá? Então se você quiser começar, você vai precisar de dois copos, fita adesiva, papel... Pode ser também um papel que já tem colinha, né? Tipo post-it. Mas eu peguei e cortei papeizinhos assim, você vai precisar só de dois. Uma caneta e a água. Escolhe o que você quer transformar, uma coisa específica, e aí você vai traduzir isso em poucas palavras, máximo duas, e vai colocar em um papel. Então eu vou colocar situação atual aqui... E no outro, situação ideal, tá? Você não vai escrever assim, situação atual, situação ideal. Você vai escrever exatamente o que é que você está sentindo agora, que é a coisa que você quer transformar. Por exemplo, uma pessoa que está solteira e que está querendo encontrar uma pessoa super incrível, vai escolher, vai colocar a situação atual, solteira, e a situação ideal, relacionamento incrível. Solteira de um lado, relacionamento incrível no outro, tá? Então em um copo você vai colocar o ideal. A água vai na situação atual, que é o que está acontecendo aqui, o que você está vivendo agora, essa situação. Então a água está aqui, tá? E agora vamos respirar fundo. Vamos pensar na situação agora, e quando o que está desconfortável agora, o porquê que não é mais compatível com você essa situação. Sente isso, reflete sobre isso, alguns segundos, não precisa ficar muito tempo aqui. E aí você vai, quando você se sentir pronta para isso, tipo, agora eu estou pronta para me desfazer dessa situação, você pensando nisso, no que você está fazendo, você vai devagar mudar a água de um copo para o outro. Coloque intenção nessa água, intenção nesse gesto. Quando você se sentir pronto, aí foca nisso aqui, na sua situação ideal, o que isso significa para você, e que você está pronta para aceitar isso, e bebe a água toda, bebe o copo todo. Fazendo isso, você está decidindo transformar a sua situação na sua situação ideal. Agora faz parte de você, porque a água carrega intenção, a água absorve intenção. A gente vai usar isso ao nosso favor. Esse é o seu salto quântico. Experimenta com uma coisa, e sente como que as coisas vão acontecendo depois. Pelo que eu aprendi, tem gente que fala assim, tira os papeizinhos do copo, guarda os copos, e faz nada. E tem gente que fala assim, tira os papeizinhos, guarda os copos, e toma atitude inspirada, que é o que faz mais sentido para mim também, eu sempre falo sobre isso também, atitudes inspiradas são muito importantes, porque quando você sente aquela inspiração de fazer alguma coisa, faz, usa a inspiração. E porque isso, esses são pistas, é você se guiando, é o seu ser maior guiando, são seus guias, te dando, falando, é isso que você quer fazer acontecer, faz isso aqui, esse é o primeiro passo, esse é o próximo passo. Então fica tomando atitudes inspiradas. E agora você já fez como se fosse um contrato divino, uma decisão, que a gente está falando sempre sobre decisão, a importância de decidir, aceitar o que você quer, e fazer esse ritual, ajuda muito. Está dando certo para muita gente, vamos experimentar isso, acreditando que isso reenforça a sua decisão, de aceitar o que você quer, e de se desfazer do que já não te serve mais. É você dizendo, eu não sou mais compatível com isso, eu agora escolho isso, conscientemente, co-criando isso aqui, aceitando, recebendo. Se você experimentar, escreve aqui, que aí depois você pode voltar e contar o resultado. Vamos fazer essa troca de resultados, de experiências, e o que você fez depois também, conta para mim. Você já experimentou isso antes, já sabia disso, conta também para mim, vamos bater o papo nos comentários. Não esquece de curtir o vídeo, porque você curtiu, e de se inscrever aqui, se você quiser mais vídeos como esse. Tchau. O que é isso aqui? Vem cadê? Aprovisei essa mesa aqui, tá bamba.